Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 20 de Júlia. Olá a todos, somos Mateu e Miriam, da equipe São João Evangelista de Páduva. Fizemos o nosso retiro nos dias 13, 14 e 15 de Julho, no Seminário de Rovigo. Tivemos 19 cursistas, a equipe era composta por 30 membros. O retiro aconteceu num grande clima de festa e alegria. Agora vamos contar e ler algumas impressões dos cursistas. O Senhor me ajudou a pedoar as pessoas que me fizeram sofrer. Uma outra jovem escreve, Nesses dias, senti uma grande paz e serenidade, que há muito tempo fazia falta. Me abriu os olhos e me fez entender o que significa a fé. E um último cursista acrescenta, São emoções difíceis de explicar, mas é como se uma onda de coragem e amor me invadisse a cada atividade e a cada reflexão. Paz e alegria a todos! Bom dia a todos, somos Gabriela e Alfonso, da equipe Santos Pedro e Paulo de Bolonha. Nos dias 14 e 15 de julho, aconteceu o Ruá, ao qual participaram 15 cursistas e 25 membros de equipe. Um acontecimento bonito foi de uma cursista, acompanhada do marido, que não estava inscrito no Ruá. A equipe o convidou para entrar, e depois de um brevíssimo tempo fora, voltou, permanecendo até o final do retiro. Das fichas de impressão, o Ruá me deu força para iniciar um projeto que tinha em mente há muito tempo, mas não tinha coragem de começar. Um outro, experimentei paz e serenidade, determinação de aprender a palavra de Deus, obrigada pela emoção e pela acolhida. Mais um outro, o Ruá transmitiu profundamente segurança e uma sensação imensa de liberdade e paz. Neste grupo, me senti verdadeiramente tratado como um irmão, algo que nunca tive antes. Tchau a todos, paz e alegria! Bom dia, queridos irmãos e irmãs! Vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. A palavra de hoje nos ajuda a ser profundos no nosso caminho de fé e a não confundir o amor com sua embalagem. Não confundir o tesouro com o cofre que o protege. A lei é o cofre e o tesouro é o amor. A lei é o sacrário e o tesouro é a Eucaristia. Louco quem adora a caixa de madeira ao invés que a Eucaristia. Toda lei é boa, desde que sirva o amor, para o amor. Quando ela vai contra o amor, pode ser jogada fora. Ame de verdade e faça o que quiser, dizia Santo Agostinho. A lei te ensina a amar de verdade, concretamente, com atos, mas sempre tenha consciência que o amor é mais exigente do que qualquer lei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Nunca leestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Quando entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca leestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quero misericórdia e não sacrifício. Como é profunda essa frase e, sobretudo, essa atitude. Jesus não tem sossego. Não pode caminhar em paz nem no meio dos campos. Os olhos maldosos dos fariseus o espiam toda hora, em todo momento. Quem tem na cabeça uma lei fria, não entende o amor. Aliás, se sente incomodado com o amor. Porque a medida do amor é amar sem medida. E quem se poupa não gosta do amor, mal suporta o dever, mas não move um dedo a mais. Os fariseus não são concentrados no amor, mas no julgar. E bem sabemos, quem julga não tem tempo de amar. Dizia Santa Tereza de Calcutá. Quero misericórdia e não sacrifício. Com essas palavras que recuperam o miolo do Antigo Testamento, Jesus coloca bem em destaque a primazia do amor. Antes de tudo, acima de tudo. Irmãos, como é bom viver a radicalidade do amor mais do que a frieza da lei, que nunca fez ninguém feliz, nem Deus, nem o homem. Bem sabemos que o amor é o pleno cumprimento da lei. E quem para na lei, para na placa de direção, ao invés de se colocar a caminho na pista. Na introdução, colocamos em destaque que a função da lei é proteger o amor. Acordar para o amor. Mas a lei não é o amor. Por exemplo, existe uma lei providencial para nós cristãos. Participar com alegria a Santa Missa do domingo. Se uma pessoa pensasse, Puxa vida, devo até participar da missa. Não posso descansar nem no domingo. Vou escolher uma que termine meia hora, assim fico livre o dia inteiro e não faço pecado. Coitado de quem pensa assim. Ele está todo mergulhado na força do pecado. Não é Deus que precisa da missa, mas você. A lei da participação da missa no domingo é uma lei que te acorda, que diz, cuidado, se você não sente nem a necessidade de estar com Deus, pelo menos no domingo, Jesus morre por você na cruz e você prefere dormir na tua cama, Então, meu irmão, você está perdido. Você está mais parecido com o cadáver do que com o cristão. Na tua alma o amor morreu. Este é o sentido da lei. Acordar para o amor. Dar-nos a consciência da nossa vida interior. Sim, irmãos. Dizer a um cristão que deve participar da santa missa todo domingo é como dizer a uma pessoa que deve tomar banho pelo menos uma vez por semana. Coitado de quem passa perto dele. O perfume não será muito agradável. Caso existisse uma lei assim, não significaria que ela obrigue uma pessoa a tomar banho somente a cada sete dias, mas simplesmente diz, não se atreva a ficar uma semana sem tomar banho, senão ninguém te aguenta. E a tua pele se torna casa de muquiranas. Uma pessoa de bom senso, porém, toma banho todo dia. Assim, uma pessoa de bom senso vai na missa todo dia, se puder. A lei é uma campainha que alerta. Olha, se você cair mais embaixo do que isso, você está morto. Mas seja inteligente. Caminhe no meio da pista. Corra no meio da pista. Não fique abraçada ao guarde-reio pelo medo de cair barranco abaixo. Na introdução falamos também que a lei é como um cofre que contém o amor, a aliança com Deus. Este é o sentido dos mandamentos. São as palavras amigas do nosso Pai querido que nos indicam o caminho a seguir. Não tem sentido ir na direção contrária à lei. Por uma revolta adolescente. Por uma revolta adolescencial que não leva a nada. Só esconde muita preguiça. Vamos dar um outro exemplo. Sempre falamos É bom fazer o diário todos os dias. Diante desse aconselhamento, pequena lei da Missão Belém, sem dúvida, há pessoas que falam Puxa vida, este diário é um cabresto. Eu não me sinto livre. Faço porque o meu coordenador não me deixa em paz se eu não posto o propósito, mas eu faço para fazer. Irmão, pense um pouco. Será que não é uma lei ir para o trabalho religiosamente todo dia por oito horas? Será que não é uma regra ir para a escola todo dia quatro, cinco horas? Você não come todos os dias? Por que a nossa alma deve passar fome? Por que ser anoréxico no espírito? Você entende que a lei te protege, te alimenta e esperamos que você faça bem mais do que a lei pede. Claro, porque a verdadeira suprema lei é amar. Não existe mandamento maior que ele. diz, disse Jesus. Todas as leis, se são boas, são reflexos do amor. Reflexos muito úteis, porque a nossa cabeça é muito dura e pequena e todos nos iludimos de amar, mas na verdade fazemos o que mais nos sopraça. Os mandamentos falam, lembre-se de santificar domingo e dia de festa. Quem ama é feliz de santificar todos os dias com a santa missa, não somente no domingo. Mas quem é preguiçoso, arruma desculpa uma atrás da outra para ir na praia e não na missa no domingo. Foi para ele, para todos nós então, que a misericórdia de Deus inventou os mandamentos para nos acordar, como estamos falando, como estamos explicando. E com estas simples e elementares reflexões no coração, vamos ouvir de novo a palavra que hoje Jesus nos doa. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Nunca leestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Quando entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca leestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Vamos agora anotar no nosso caderno as frases que mais nos tocam e iluminam a nossa vida. Música Amém. Estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito que nos ajude a ser ativos e generosos no amor. Amém. Vamos pensar mais um pouco em como poder fazer o nosso propósito. Vamos colocar em prática o nosso propósito hoje. Música Música Quero amor acima de qualquer lei. Paz e alegria a todos. Música Quantas vezes você insistiu falar Minha vida bem podia ser melhor Convivência com os outros nem pensar Se afastava pra não se decepcionar Só não imaginou que tudo que se encontra nem sempre é um caminho a mais Pra realmente ser feliz Quero lhe contar que a chave do segredo Que o leva em frente É o amor Acreditar no amor Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Faz eu ser melhor Só o teu amor Só o teu amor Música Acreditar no amor Acreditar no amor Dentro de você existe algo bom Contagia todo mundo Contagia todo mundo ao seu redor Ser feliz também implica ser melhor Tem que ser do interior pro exterior Só o teu amor Só não imaginou que tudo que se encontra nem sempre é um caminho a mais Pra realmente ser feliz Quero lhe contar que a chave do segredo Que o leva em frente É o amor Acreditar no amor Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Muda a minha vida Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Faz eu ser melhor Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Muda tudo ao meu redor Só o teu amor Senhor Acreditar no amor 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 Apreditar no amor Acreditar no amor